Hoje a nossa aula vai ser de folha. Folha é uma coisa que é extremamente simples, aparentemente, só que nem sempre é assim. Muita gente tem grandes dificuldades em produzir e em bordar folhas. Por quê? Às vezes são alguns tipezinhos pequenos que fazem toda a diferença para que o bordado seja harmonioso e bonito. Uma folha, como qualquer verde vira folha e todas as cores viram flores, o verde, se você fizer um pontinho de margarida, ela simboliza uma folha. Só que muitas vezes as pessoas não sabem colocar dentro de uma harmonia de um bordado livre uma folha maior ou menor, muitas ou poucas, muitas vezes tem dificuldade nessa criação de folhas. Aqui nessa amostra eu vou ter várias folhas aqui com vários pontinhos, mas na verdade hoje nós vamos fazer folhas somente com ponto folha. Vamos estudar um pouquinho todas as dificuldades que as pessoas apresentam, que eu encontro com as alunas no decorrer de todos os cursos que eu faço e normalmente recorrendo nos mesmos erros. Uma folha, principalmente num bordado livre, ela é um conjunto extremamente importante, porque tudo que eu posso colocar de colorido, tudo que eu posso colocar de flor, se eu não coloco folhas, esse bordado fica extremamente pobre e faltando alguma coisa a acrescentar. Então é super importante essa aula hoje de folhas. Nós vamos ver as folhas feita corretamente, as folhas pelo avesso, para que a gente avalie se foi bordado certo ou não e as folhas como normalmente todo mundo comete como equívoco e que aí as folhas não ficam como as pessoas querem, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Uma folha com qualquer desenho que seja, pequeno, grande, uma folha mais arredondada, uma folha mais comprida, uma folha mais alongada, todas elas são fáceis de serem feitas com o mesmo ponto. O que que é super importante? A folha sempre começa da ponta, tá? E o ponto folha eu vou indo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, certo? O que que é importante nessa folha exatamente aqui? O primeiro ponto, a distância que eu vou dar do pontinho, da pontinha dela até o primeiro ponto, deve ser a mesma distância que eu vou dar aqui. Por quê? Porque se eu vario essa distância, se eu coloco essa folha de alguma forma, se eu ponho o primeiro ponto, se eu venho aqui muito próximo e vou descendo, olha o que vai acontecendo. A folha começa a abrir e isso é um defeito que muita gente comete e não consegue corrigir. Por um outro lado, se eu tô fazendo uma folha e de repente eu começo com o primeiro ponto e aí eu vou, coloco aqui e coloco muito longe essa distância aqui. A folha vai terminar e eu não vou conseguir fazer exatamente o que eu queria, eu não chego a minha proposta inicial, que vai ficar esse buraco aqui e esse buraco aqui. Então a folha, para que ela fique bem definida, ela deve ter a mesma distância na lateral do, da mesma distância que eu vou dar no centro dela, certo? Se eu quiser uma folha pequena, a mesma coisa. Se eu quiser uma folha comprida, uma folha, por exemplo, uma folha de samambaia, aí sim eu vou dar o primeiro ponto e vou descer prolongando a minha, o meu ponto de entrada com a linha no centro da folha. E com isso eu consigo preencher toda a minha folha. Vamos ver na prática isso no bordado em si. E aí a gente continua a entender um pouco com esse mecanismo de a gente fazer as folhas. Vamos lá! Outra coisa super importante, bordar com o bastidor. Eu bordo com esse bastidor de silicone, que ele é extremamente bom, principalmente porque não tem aquelas garrinhas de parafuso que normalmente a gente usa e a gente encontra no mercado, que elas ficam enroscando a linha todas as vezes que eu vou passando com a agulha. Ou então, ela não dá o suficiente aperto para que o tecido fique realmente esticadinho, como uma forma de tamborim. Como é ideal para a gente bordar a folha. Então, vamos ver primeiro o ponto folha e aí a gente vai entender todas as diferenças de como bordar um ponto e outro. Eu vou fazer a folha bem grande para ela, para poder ficar fácil de visualizar o movimento que a gente faz de um lado e de outro. A linha. A linha que a gente utiliza para fazer uma folha, é super importante, se eu estiver usando uma linha natizada, é que eu coloque a linha mais clara na pontinha da folha e venha descendo com a cor mais escura. Ou então, que eu coincida o claro com o claro, o escuro com o escuro, para a gente ter uma harmonia bonita na confecção da flor. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a folha sempre começa pela pontinha, ok? Venho aqui, primeiro ponto, já saio do lado esquerdo. Esse lado, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, é sempre a saída da minha linha. E o centro é sempre a entrada da minha agulha, ok? Imaginemos que aqui nós temos uma linha imaginária. Por essa linha, eu devo percorrer para poder estar fazendo a folha. Eu sempre vou entrar, olha, a distância que eu dei aqui, deve ser a mesma distância que eu vou dar aqui embaixo. Saiu a primeira, certo? Volto aqui, a mesma distância que eu dei aqui, deve ser a mesma distância que eu dei aqui embaixo. E assim sucessivamente. Esquerda, direita. Eu saio da esquerda, entro no centro e já vou para a direita. Saio da direita, entro no centro e já vou para a esquerda. Se eu vou fazendo com que a mesma distância daqui seja desse centro, a tendência da minha folha fica sempre certinha. Agora, vamos ver os equívocos cometidos pela grande maioria dos alunos quando está abordando folha. Primeira coisa. Quando eu terminei a minha linha, arrematei e vou começar novamente uma outra linha. Então, vamos lá. Um erro sempre cometido. Quando a pessoa vai retomar a folha porque acabou a linha, ao invés dela começar pela lateral, ela tem a tendência de começar pelo centro. Pronto. Aí já cometeu um grande erro, a folha não mais vai ficar certinha. Sempre tenho que iniciar pela lateral, fazendo sempre esse movimento. O centro da folha, ele sempre é ponto de entrada da agulha e da linha. Nunca ponto de saída. E aí, consequentemente, eu vou fechando a minha folha. Vamos aqui olhar nesse exemplo que eu tenho, onde eu coloquei várias folhas. Vamos entender algumas coisas aqui. Aqui, essa é a folha toda completinha, certo? Toda certinha. O que que tem de importantíssimo nessa folha? Parece que não, mas o mais importante nessa folha é o avesso. A folha, pra ela estar certa, ela tem que ter esse entremeio aqui aberto. Se eu não conseguir ficar com esse entremeio aberto, é porque eu cometi equívoco na hora de bordar. Então, é super importante, pra que ela fique toda certinha, eu preciso que esse meio fique aberto. Porque é sinal que o movimento que eu fiz de esquerda e direita foi correto, certo? Por que que a minha folha sempre fica assim de comprida? Fininha, fininha, longa? Porque, normalmente, eu fiz, eu desci um tanto aqui, na lateral, muito menor o espaço do que eu desci aqui nesse meio. Então, ela vai, começa a ficar fina. É um erro, nem sempre. Às vezes, eu quero realmente uma folha comprida. Mas, muitas vezes, se eu estou desenhando, ou se eu quero uma folha mais convencional, ela vai ser um erro, certo? Eu posso fazer a folha fechada, eu posso fazer também a folha aberta. Que é uma técnica que também a gente utiliza muito. Como eu posso, nessa folha aberta, depois, colocar algumas cores e fazer com que essa folha aberta se transforme numa folhagem bem bonita. Porque, aonde ficou faltando, ficou esses espaços, eu posso colocar uma cor. Além do que, às vezes, eu estou bordando uma folha, e o que que acontece na minha folha? Falta um pedaço, fica um buraquinho aqui aberto. Eu posso vir e colocar um ponto que seja aqui pra tampar? Posso, como eu poderia colocar, de repente, um outro tom aqui, um tom claro ou um tom escuro, pra cobrir essa parte que ficou em aberto. Prestemos atenção também nessa folha, que eu fiz com linha matizada, onde a gente começa no claro, parte por um verde intermediário, um verde um pouquinho mais escuro e um mais escuro. Como que a gente faz isso utilizando linha dupla, como eu usei aqui? Dobrando a linha matizada, coincidindo cor com cor, pra que ele possa ficar toda matizada e não fique, de repente, riscada, como normalmente fica, se eu não conhecido cor com cor. Essa flor aqui, essa folha aqui, é também uma folha muito utilizada, que a gente faz com o ponto mosca. Eu vou mostrar mais pra frente como a gente fazer essa folhinha de ponto mosca. Agora, outros detalhes extremamente importantes. Quando a gente quer fazer uma folha, que, de repente, ela é tombada pra esquerda ou tombada pra direita. Como que eu faço isso? É uma grande dificuldade de todo mundo. Aqui está o exemplo, certo? Tombada pra esquerda ou tombada pra direita e tombada pra esquerda, quando eu quero fazer uma folhagem. O que que tem de super importante aqui? Vamos ver? Vamos fazer essa folha virada pro lado direito. O que que eu tenho que pensar? Uma vez que eu vou virar a folha pra direita, eu tenho que abrir do lado esquerdo. Se eu fosse fazer ela virada pro lado esquerdo, eu tinha que abrir do lado direito. Se eu pensar aqui, olha, vamos imaginar que aqui eu tenho uma linha, e aqui eu tenho que fazer isso pra poder abrir. Em contrapartida aqui, se eu vier só retinho, eu já consigo fazer. Vamos fazer isso no ponto. Olha, um ponto, esquerda, direita. Olha o tanto que eu abri na esquerda e o tanto que eu fechei na direita. E aí, nós vamos na sequência. Por que que eu tô dando esse espaço muito maior do que eu tô aqui? Porque eu quero uma folha fina, certo? Então, todo o meu lado direito vai ficar bem apertadinho. E o meu lado esquerdo, ele começa a abrir mais a folha. Essa é uma grande dificuldade das pessoas fazerem o bordado, ter movimento. E o bordado com movimento, ele dá uma maior realidade. E, consequentemente, uma beleza maior, uma aparência, um efeito visual muito mais bonito. Olha, nós conseguimos virar a nossa folha. Posso fazer preenchida? Posso. Posso fazer ela toda cheia de pontinho verde pra ela ficar uma flor única? Também posso. Como posso também puxar algumas cores e utilizar isso como uma folhagem, ok? Se eu fizer, então, virada pra esquerda, o que que eu vou fazer? Vou abrir os pontos da direita e fechar o do lado que eu quero tombar a minha folha. Esse é um dado super interessante e bastante útil. Vamos lá. Outra coisa. Se eu quero fazer uma folhagem desse tipo aqui, onde eu vou utilizar as folhas como uma base pra minha flor. Então, eu vou fazer uma folhagem virada pra esquerda, uma folhagem virada pra direita, uma central. Então, eu posso também ir andando com as minhas folhas, tanto pra esquerda quanto pra direita. Posso fazer uma central em pé e as laterais ir tombando pra um lado e pro outro. Uma outra coisa importante. Quando eu quero fazer essa folha no sentido, assim, como se fosse uma folhinha de samambaia. Vamos ver? Vamos lá. Mais uma vez eu digo, é super importante bordar a folha com o bastidor. Por quê? O bastidor, além de dar uma tensão na linha igual em toda a folha, faz com que minha folha fique mais fácil de desenhar. Então, vamos brincar aqui um pouquinho, fazendo vários tipos de folha, porque a gente vai conseguir entender que a folha não precisa estar riscada pra gente bordar. Porque todo verde é uma folha. Então, olha, vamos fazer uma folha comprida. Olha, eu tô descendo bem distante o meio. E ela, consequentemente, vai ficando bem compridinha. Super importante. Se eu tô bordando com uma linha dupla e dá esse defeito aqui, eu deixo? Não, não deixo. Eu volto com a linha e puxo de novo. Quantas vezes forem necessárias, até que ela fique assim, certinha. Vamos seguindo. Certo? Terminei aqui. Saio pra lateral e volto fazendo uma outra folha, pra gente conseguir uma certa folhagem e aí compor um desenho, compor um risco, compor um trabalho que eu esteja fazendo. Vamos seguindo. Eu não preciso estar arrematando e fazendo. Eu posso simplesmente estar mudando a direção do meu ponto inicial e descendo outras folhagens. Ó, vamos pra lá. Certo? Podemos ir enchendo aqui de folha e depois pra cima saio com alguma cor. Vamos colocar aqui uma flor, pra gente só ter uma ideia de que isso aqui já nos resulta um bordado, que já nos daria um resultado bem bonito. Olha que fácil. Um ponto grande. Subo na lateral. Faço um X em cima desse ponto que eu dei maior. Certo? Veja quando você tem folhas, a versatilidade de você trabalhar somente colorindo essas folhas e obtendo riscos e mais riscos, padrões e mais padrões de bordado. Uma coisa simples que você coloca isso aqui, você já tem um bordado bastante harmonioso pra enfeitar um jogo americano, um pano de prato, uma toalha de mesa, aquilo que você quer. Ok? Vamos ver outras coisas. Vamos ver agora os defeitos e os erros mais cometidos pelas alunas quando estão bordando folhas. Vamos lá. Como eu falei, é super importante essa questão de descer no mesmo espaço, o mesmo espaço na lateral, o mesmo espaço no centro. Olha uma folha onde eu desci muito mais rápido no centro do que na lateral. Me faltou tudo isso pra preencher. Essa aqui, que eu desci de uma, num tamanho aqui e muito perto. Por exemplo, se eu for descendo aqui, olha, bem pertinho, certo? No meio, muito mais do que eu vou descendo na lateral, eu consequentemente vou abrindo a minha folha e ela vai ficando uma folha um pouco esquisita. Não acho que seja errado, mas muitas vezes não é o meu desejo inicial. Olha, ela começa a ficar reta até chegar num ponto em que eu inverto a pétala dela, a nervura dela. Ao invés dela ficar pra cima, ela vai começar a ficar pra baixo. É só eu vir descendo aqui no meio, muito menos do que eu vou descendo na lateral, certo? Se eu quiser corrigir, eu posso? Nesse ponto eu posso. É só eu voltar da mesma inclinação, a mesma distância de um lado e de outro. Eu começo a corrigir aquilo que aparentemente começou em erro, certo? É super importante a distância da lateral ser aproximadamente a mesma distância. Olha como ela já começou a cobrir, certo? Outro dado super interessante. Tenho isso aqui, fiz a folha. Aqui ela tá aberta. Vamos dizer que ela tivesse fechada e o miolo, o meio dela, tivesse bastante desigual. Vamos partir pra essa daqui. Vamos fazer nesta, certo? Imaginemos que aqui, esse meio não ficou do meu gosto. Ele ficou desigual, ele ficou aberto, ele ficou feio. O que que eu vou fazer? Eu tenho um dado que aqui a gente faz pra gente resolver esses problemas centrais. Vamos fazer aqui um pontinho de correntinha torcida. Que ele, ao mesmo tempo que tampa, ele é alongado e ele vai tampar qualquer imperfeição que essa flor, que essa folha tenha ficado. Tudo no bordado livre tem solução. Absolutamente tudo. Se eu quero, eu faço todas as coisas se transformarem e dali a gente partir pra uma outra coisa. Ou mesmo, se eu não gostar, posso até mesmo desmanchar, sem nenhum problema. Mas, eu tenho recurso pra fazer muita coisa dentro daquilo que eu projeto, certo? Vamos fazer uma folha de ponto mosca? Porque, consequentemente, a gente tem um outro ponto. E nessa folha, os mesmos detalhes que a gente utiliza no ponto folha, que é essa folha aqui, de ponto mosca. Os mesmos recursos, os mesmos detalhes dessa folha e os mesmos cuidados, a gente tem que ter nessa. Pra que ela também não fique com os defeitos que a gente colocou na primeira folha. Ok? Vamos lá. A folha de ponto mosca é exatamente a mesma técnica que a outra. Começo com um ponto reto, certo? E na folha, no ponto mosca, o que que eu tenho que fazer? É uma correntinha, como se fosse uma correntinha aberta, como eu costumo dizer. E eu vou abraçar esse primeiro ponto, colocando, saindo pela esquerda, vindo pra direita e volto no pé do ponto, certo? É como se eu estivesse fazendo uma correntinha. Terminei, voltei pra lateral. Ó, direita, esquerda, que já estava. Terminei. No ponto mosca, na folha de ponto mosca, todos os pontos são terminados, um a um. Sempre no centro da folha. A mesma coisa, terminou a minha linha, vou recomeçar uma nova linha, nunca recomeço do centro. Sempre recomeço da lateral. E a mesma ideia, se eu, por um acaso, descer mais rápido aqui do que eu vou descendo aqui no centro, ela vai ficar comprida. Se eu descer mais lentamente aqui no centro do que eu desci aqui, ela vai abrir. Então, é sempre importante essa, observar esse detalhe. A distância da lateral deve ser a mesma distância do centro. Pronto. 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 Você vê, se a gente vai conseguindo descer na mesma distância, na lateral e no centro, eu, consequentemente, termino a minha folha exatamente como ela deveria ser finalizada. Posso fazer, por exemplo, uma folha miudinha? Posso. Uma folha bem pequenininha, de repente, num trabalho que requer um pontinho bem miúdo. A de ponto mosca. Posso fazer também a de ponto folha. Posso fazer também a de ponto margarita. Todas são folhas? Todas são folhas. Posso inovar, inclusive, o ponto margarita. Fazer uma folha com outro detalhezinho. Nós temos inúmeras possibilidades de fazer folha. Basta que a gente coloque a criatividade em jogo e, com isso, a gente crie as nossas próprias folhas. Os nossos próprios trabalhos com a nossa identidade, com a nossa personalidade. Eu acredito que aqui, pode não ter falado de todos os detalhes das folhas, mas a gente abrangeu um grande número de problemas que, normalmente, a gente encontra no dia a dia. E grande dificuldade para solucionar aquilo que, normalmente, para nós é uma dificuldade, que é o fazer folha. Como eu digo nas minhas aulas presenciais, folha é cinco minutos de inspiração e a vida toda de transpiração. Então, nós vamos treinar, treinar e treinar e as folhas vão sair de uma maneira natural e, quando a gente menos espera, elas vão estar perfeitinhas do jeito que a gente gosta. E é isso. Por hoje, a gente tem muita folha para a gente treinar. Obrigada.